Mais recursos para hospitais universitários federais. São 54 milhões de reais destinados aos serviços ambulatoriais e hospitalares. 25 hospitais universitários vão receber um total de 54 milhões de reais para investirem em serviços ambulatoriais e hospitalares. Entre os hospitais que podem receber os recursos estão o Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 6 milhões 581 mil reais. O Hospital de São Paulo da Universidade Federal de São Paulo, 4 milhões 438 mil reais. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, 4 milhões 912 mil reais. O Hospital Universitário de São Luís, 3 milhões 329 mil reais. E o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, 3 milhões 622 mil reais. Existem hoje no país 49 hospitais universitários federais. Em maio deste ano, cerca de 1 milhão de pessoas foram atendidas nessas unidades e realizados 2 milhões e meio de exames. O Hospital... O Hospital...